Só bora! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo no YouTube. Antes de mais nada, não se esqueça de clicar no joinha aí, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E vamos... nossa, eu falei muito alto, desculpa. É... para o Dance Practice de Watercolor da Wien. Cara, eu já estou preparado aqui psicologicamente para no momento em que a Wien se esconder atrás de algum dançarino, vai ter um corte de câmera invisível e vai trocar para alguma das outras meninas do Mamamoo, é isso. Eu já estou preparado para isso. Vamos lá, vamos lá. O sorrisinho dela, gente. E vou te dizer, hold on. Qual essa vibe de Michael Jackson? Quaseaca. Do nada! Pô, que coreografiazinha bem pensada, na moral. Belo ripple. Detalhe, tá? Eu sei que alguns anos atrás, uma paradinha chamada Harlem Shake viralizou pra caramba na internet, tá bom? Mas pra quem não conhece, o verdadeiro Harlem Shake de verdade, o Passo, é realmente conhecido como Harlem Shake no mundo da dança, é esse, ela faz duas vezes. Esse é o verdadeiro Harlem Shake. Dois, pá, pá, um, dois, pá, pá. A polícia coreana autorizou isso? Uau! 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 Tchau! Ah não vai ter a vai ter os erros de gravação o Ferraz obrigado pelo resub mais um mês por aqui ela errou não, mas é o que eu sempre falo velho dançar com o prop é uma merda o que é prop é o elemento extra que vai estar ali que teoricamente ele nasceu para te atrapalhar tá no caso esse jaleco aqui todo solto ainda mais que nessa versão da coreografia não tá fazendo Harlem Shake normalzinho tá segurando a os lados aqui do jaleco aberto mano a chance de você errar é altíssima e ela errou aqui ó ela segurou certo ela segurou certo e aí 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 e eu e aí Ela é uma grande e gostosa, mas não tem o sentimento afetivo ali por trás de crush ou algo do tipo. Graças a Deus eu já passei dessa fase há anos. E no mundo do K-Pop eu não tenho mais nada por ninguém assim há tempo. Há muito tempo. Não sendo fanatismo, tá bom? Vênus, qualquer tipo de fanatismo é perigoso. Eu não vi, só tô dizendo que ter problema com médico é foda. Tá aí, não é isso, tá aí. Quando a gente citou Dr. Richos, no caso do Eric aí no chat, ele falou que seria ter feito... Dr. Richos, na verdade, seria tipo um fetiche em alguém vestido de médico. Mas... Enfim, povo, você que está vendo esse vídeo, eu tomei muitíssimo. Obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Eu gostei da coreografia pra caramba, tá? Tipo, de verdade. Essa vibezinha meio Michael Jackson que tem vários momentos da coreografia me agradou demais. Ok? Até o próximo react e eu fui. Tchau, tchau.